E aqui nós estamos diante de uma clareira no meio da mata. Essa clareira foi formada pelo tombamento de uma grande árvore que completou seu ciclo, por alguma razão ela tombou e ela leva várias outras árvores com o ciclo e forma um espaço aberto de luz dentro da floresta. Embaixo já existia um banco de sementes e de mudas, mudinhas pequenas, mas que estavam ali em stand-by, esperando um raio de luz para poder ser recrutada a crescer. E quando se forma a clareira, essas plantas, esse banco de semente, ele é estimulado a crescer pela luz, a luz do sol é que vai estimular esse crescimento. E começam a crescer todas essas plantas jovens que estavam ali, algumas plantas herbáceas, palmeiras, elas começam a crescer com bastante vigor em busca de luz. E é nesse momento aqui em que ocorre a fixação de carbono da atmosfera, é quando as plantas estão crescendo. Uma floresta madura, ela fixa pouco carbono, ela está estável, mas como ela está sempre formando clareiras, fazendo essas renovações, nessas renovações é onde há uma fixação grande de carbono no âmbito da floresta tropical. Então, isso aqui vai crescer, enquanto até ele atingir o topo, essa clareira voltar a formar um docel de mata, ela vai estar fixando grandes quantidades de carbono.